E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cê é os loucos da cabeça, cês tão de boa? Não! Eu tô de boa, tô de boa demais. Por que, Mike, cê tá tão de boa? Galera, é o seguinte, eu tô aqui nos Estados Unidos e eu tô indo comer com meus amigos, por isso que eu tô feliz. Afinal, gordo é foda, cês sabem o jeito que é gordo, mano. Quando o assunto é comida, o gordo fica feliz. A gente tá aqui no estacionamento e já tamo entrando ali, ó, na verdade já foi todo mundo, eu fiquei aqui. Pra começar o vídeo pra vocês, né? Afinal, sei que vocês querem assistir os vídeos aqui dos Estados Unidos. É verdade. Então eu tô me esforçando bastante pra trazer bastante conteúdo pra vocês. Bom, vamos aí, que senão a gente vai ficar pra trás, os moleque já foi e eu não sei nem onde que eles estão mais. Meu Deus, sumiram. Cadê? Cadê o Edu? Edu? Portuga? Ai, 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 ai. Eles tão lá pra frente, lá naqueles cantos, lá não sei aonde. Mas enfim, vamos encontrar com eles ali. A gente vê aqui no restaurante que o Edu já falou bastante, que é um tal de Olive Garden. E vamos ver se a comida aqui é boa mesmo, igual eles falam, vamos ver. Vamos entrar ali e a gente vai descobrir. Flag! What's up? What's up? That's the vlog life! Even I draw baby blood! Nossa! Bye! Nesse tempo eu encontrei até uns loucos da cabeça aqui. Eu não entendi nada do que eles falaram, mas eles deram um salve aí pra câmera. Então vocês dão um salve pra molecada aí. Eu acho que um deles tava pedindo pra se inscrever no canal, mas eu não sei o nome do canal. Então tamo junto, molequinho. Que mesmo, moleque. Cheguei, meus amigos. Sabia, não? Chegou três criancinhas gringas ali, começou a falar comigo, eu não entendi nada. E o que você falou pra elas? Ah, aí eu peguei e falei, ei, beleza. Eles pegou e pediu pra aparecer na câmera. Eu peguei e virei a câmera pra eles e ficou feliz da vida falando com a câmera. Você nem sabe o que que eles falaram? Não. A gente pediu um macarrão de brócolis muito bom pra você. Brócolis e alguns legumes. Você já pediu o meu? Não, o macarrão com brócolis, legumes. Não, o macarrão com brócolis não. Não, cê é gordo, cara. Vamos ver se é bom mesmo isso aqui. A hora que eu sair daqui, eu falo pra vocês. Vai. Oi. Comeu muito? Bastante. Tô até mole, hein? Tô cheio. Galera, bem que geral falou, mano, negócio que é bruto. E falar pra você, né? Comeu. E mano, tô muito cheio. Muito, muito. Caramba, eu comi demais, mano. Bom, vamos voltar lá pra casa então. Depois desse hang aí, bora lá. Bom, depois de comer aquele Olive Garden, é sério, não aguentei. Eu dormi. Eu confesso, eu dormi. Por quê? Mano, macarrão pesa muito o estômago, sabe? E, mano, eu fiquei tipo assim, morto. Depois que eu comi, eu acabei. Acabou o Mike depois que comeu. Acabou, já era o Mike. Tipo, agora a gente já tá aqui numa loja de eletrônico. Porque essa loja aqui, a Best Buy, essa loja aqui vende de tudo de eletrônico. E os moleque veio aqui e eu tô com medo de levar alguma coisa, vamos ver. É, cês sabem, né, mano? Tem muita coisa aqui nos Estados Unidos que é muito mais barata que no Brasil. E cê acaba, mano, não aguentando. Cê acaba comprando. Bom, vamos entrar aqui e que Deus nos proteja. Cê tá comprando aí por tudo? E eu nada, só vim aqui com os caras aqui. Eles iam comprar, eu todo de boa. Cê não vai gastar hoje não? Não, hoje não. Tinha uma vez que cê veio aqui e já levou um celular zero, né? Não, mas aquilo lá era pra gravar. Tipo, tinha que fazer uns negócios no celular e só ele que conseguia fazer. Sim. Verdade. Daí cê leva o S9 Plus. Ah, porque cê tem que garantir um celular bom. Às vezes cê leva um celular mais inferior, aí ele não consegue rodar o que cê quer. Cadê os moleque? Fala. Cadê, cadê geral, cadê geral? Enquanto isso, eu vou dando uma volta aqui. Vamos dar um rolê aqui nessa Best Buy, galera. Mano, o negócio aqui tem muita coisa. Cês não fazem ideia do tanto de coisa que vende aqui dentro. Que tem, tipo, tem tudo que cês pensaram de eletrônico. Ó, tem esses fonezinhos aqui, ó. Que é top de linha. Cês já devem ter visto, né? Esse Beatles aqui. Esse Beatles é muito bom. Tem mais coisa aqui e eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou ter que acabar levando uma dessas. Olha essa caixinha aqui, galera. Ela tem tipo um clipezinho que dá pra você pegar e pendurar no banheiro. Pra você ouvir uma música. É, eu falei pra vocês. Que cabreiro. Eu venho aqui, mano. Eu compro as coisas. Então acho que eu vou levar essa caixinha aqui pra me curtir um somzinho. Tá em casa, né? Na hora que eu estiver tomando um banho, eu penduro no banheiro. Aproveitar aquela prova d'água. Vai fechar, filho. Vai zerar com nós. Cê já comprou aí, Afri? Oi? Que que cê já comprou? Aqui, ó. Eu nada. Cê é muito gastador, mano. Eu não tenho dinheiro não, parceiro. Já que cheguei e comprou umas luminárias zera. Fazer o quê, né? Enfim. Eu não comprei nada não, amigo. Eu não tenho dinheiro não. Pelo visto não foi só eu que quis gastar dinheiro aqui não. Mas agora eu quero gastar dinheiro com outra coisa. Eu quero comer. Tô com fome. Como você é obeso. Senhor Edu. Eu não vou comer cheeseburger igual cê quer. Me leve pra comer, Edu. Onde é achado, meu carro? Tá no meu bolso. Vou embora. Vou embora agora. Cê não tá com fome? Filho, por favor, descenso. Ele tá querendo levar pro mal caminho. Vamos comer alguma coisa? Ruz, feijão, ruz. Arroz e feijão, demorou então. O importante é comer. Tá, vou passar um tipota ali, ó. Ruz, feijão. Ah, comida mexicana não. Eu não vou comer comida mexicana não. Eu vou pegar e vou ficar vendo eles comerem. Depois eu pego e vou no Mac. Comida mexicana muito ardida. Ah, é que cê vai se você não tem carro, amigo. Eu pego o Uber. Eu não aguento com a comida mexicana não. Vai comer cinco horas. Não vai abandonar os amigos. Bom, vamos comer aqui. A gente tá no restaurante brasileiro. E é aquele macarrãozão, né, mano? Aquele arroz e feijão. Cês sabem. Gordo é foda, filho. Gordo come. E, mano, falar pro seu, eu tô até branco de fome, velho. A gente, tipo, fez algumas coisas hoje. Eu acordei um pouco tarde. Eu tô virando meu horário. Porque os moleques aqui na casa, eles pegam e dormem tarde, sabe? Fazem muito vídeo de jogo e acabam dormindo um pouco tarde. E nessa, mano, eu tô acompanhando eles. E meu horário tá virando, tá virando. Tô acordando, tipo, três horas da tarde. Duas horas da tarde. O negócio tá ficando louco pro meu lado. Bom, vamos comer. E assim que eu terminar de comer, eu volto lá pra casa. Bom, então vamos comer logo. Porque, mano, sério, tô com muita fome. Muita mesmo. E, bom, depois de comer bastante coisa que a gente quase não gosta, né? Eu queria tirar um tempinho aqui pra falar um negócio bem rápido com vocês. É uma dúvida que muita gente, sabe, tá me mandando, assim, nas redes sociais, perguntando. Falando, Mike, e aí? Você vai mudar pros Estados Unidos? Mike, você vai morar na mansão Brackman? Mike, você tá morando na mansão Brackman? E aí, Mike? Você não vai voltar mais pro Brasil, não? Você abandonou o Jack? E, bom, galera, igual eu falei pra vocês, um tempinho atrás, antes de eu vir pra essa viagem, eu não tô me mudando pra cá. Eu vim pra cá pra passar um tempo aqui com meus amigos, conhecer um pouco dos Estados Unidos, conhecer um pouco da cidade de Orlando, ver o jeito que as coisas funcionam por aqui, sabe? E, tipo, eu pretendo voltar pro Brasil esse mês. E, por enquanto, nesse período de viagem, esse que eu tô fazendo aqui agora, não. Eu não pretendo morar aqui nos Estados Unidos. Até porque seria errado eu pegar e ficar morando aqui, porque eu tirei meu visto de turista. E o visto de turista é justamente pra fazer o que eu tô fazendo. Que é vir aqui, conhecer os Estados Unidos, conhecer as cidades que tem, tudo que tem por aqui. E depois voltar pro meu país, que é o Brasil. Aqui é BR, moleque. Que merda. Então, tipo, pra mim ficar morando aqui, eu teria que voltar pro Brasil, tirar meu visto de estudante. Ou então tentar um visto, assim, mais top, sabe? Daqueles que você pode ficar aqui. Porque, como turista, do jeito que eu tô aqui, se eu resolver ficar morando, não é certo. É ilegal. E eu não curto esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque, vamos lá, e se eu resolvo ficar aqui, passar por cima das leis, né? Porque o visto de turista é pra você ser turista, não morador. Já pensou se numa dessa, tipo, a polícia me pega na rua, a imigração, eles vão me prender e depois vão me deportar pro Brasil. Então, nesse momento, sem chance, eu tô aqui pra conhecer, pra passar um tempo com meus amigos, pra ver o jeito que são as coisas aqui, sabe? Então, não, 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 não. Não vou ficar morando aqui. Também não tô morando aqui. Eu tô aqui de visita, na casa dos meus amigos da mansão Breckman. E mora aqui o Edu, o João, o Portuga, o Afren, o Rabicó, o John. O John tá no Brasil, mas ele mora aqui também, entendeu? Eles moram aqui. Eu não. Eu tô visitando. Quem sabe, num futuro, eu possa até vir pra cá. Sei lá, eu sempre pensei em estudar inglês, sabe? Fazer um intercâmbio, porque na época da faculdade, eu sempre tive muita vontade de aprender. Então, quem sabe, no futuro, sim. Mas agora, não. Vamos seguir pela risca as coisas como devem ser, não é mesmo? Afinal, a gente é louco da cabeça, mas a gente tem conhecimento do que é certo e errado. Então, a gente não pode agir errado, não é mesmo? É verdade. Bom, espero que vocês tenham entendido aí, a galera que tava com essa dúvida. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô fazendo por aqui, porque tá bem legal. Confesso que eu nunca imaginei que ia conhecer os Estados Unidos antes, mano. E tá sendo uma experiência, assim, sensacional, sabe? Tá sendo um negócio de outro mundo pra mim. E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Se você gostou, já sabe, vamos arrebentar o like. Vamos dar voadora no like, meu irmão. Beleza? Bom, vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.